Com a baixa nos números de óbitos e casos confirmados da Covid-19 em Parnaíba e agora com a reabertura do comércio, infectologista faz alerta de que as pessoas devem redobrar os cuidados, pois a pandemia e a epidemia elas não acabaram e esses cuidados, essas cautelas devem ser redobradas para que não haja aumento novamente nos casos de Covid-19. A queda dos números no Piauí como um todo e especialmente em Parnaíba tanto do ponto de vista de morte de óbitos, número de óbitos, quanto do número de pessoas que a gente tem diagnosticado e mesmo com o aumento do número das pessoas que estão curadas a gente não tem como dizer que acabou a pandemia e nem mesmo a epidemia. O que a gente tem para falar é que os números mostram que provavelmente no degenho da tão sonhada curva nós estaríamos em declínio, no início de um declínio, o que é muito confortável para Parnaíba. Isso não significa que o desconforto vai levar a gente a não ter os cuidados básicos. Então com a reabertura do comércio e a tentativa de voltar para aquela vida padrão da gente inicial, o uso da máscara continua sendo indispensável, a tentativa de reduzir o acúmulo de pessoas, os grupamentos de pessoas, aquela questão de deixar, tentar deixar o ar o mais aberto possível, de evitar lugares confinados com ar condicionado, o uso do álcool em gel de forma permanente, aliás, pescou persistente e os cuidados de quando se tem sintomas, procurar o médico o mais rápido possível e se isolar. A gente não espera que tenha-se um aumento dos óbitos com a abertura do comércio, mas a vigilância em cima desses dados para que tudo seja feito de forma segura tem que existir. É óbvio, como todos os locais do mundo, essa é uma tentativa de reabertura que a gente tem visto tentada pela prefeitura, como todo farnaibano e todo mundo no mundo, a gente quer que dê certo, afinal de contas, é um bem para a comunidade como um todo, a gente poder progressivamente, de forma zelosa, ter direito àquela vida que a gente tinha antes, isso é muito bom e a gente torce para que dê certo, mas não significa não monitorar, não significa que a gente não possa, em algum momento, caso necessário, retornar ao padrão de afastamento social, que a gente vinha vivendo de uma forma mais rígida até semanas atrás. Olha só, e com a estratégia de promoção de cuidado frente à Covid-19, o setor de fisioterapia do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, aqui na cidade de Parnaíba, está desenvolvendo passeios terapêuticos e fisioterapia ao ar livre nas áreas arborizadas do hospital, junto aos pacientes que se recuperam da doença. A atividade é acompanhada pelas equipes de fisioterapia, enfermagem e psicologia do EDA, que prestam toda a assistência para o desenvolvimento do trabalho. Agora a gente acompanha como está a Covid-19 do município de Parnaíba, com dados da Secretaria Municipal do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Parnaíba possui 121 óbitos por Covid-19 e 5.792 casos confirmados e 4.909 recuperados. Em Luiz Correia, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município possui 11 óbitos por Covid-19, 494 casos confirmados e 349 recuperados. E estes foram os destaques que a TV Delta trouxe até você nesta quarta-feira. Um excelente dia a todos!